O que é a resistência à insulina? Então, é importante a gente conhecer alguns conceitos de glicemia e de o que é a insulina, né? Pra que ela serve? A insulina tem várias funções, ela é um hormônio secretado pelo pâncreas, né? Mas a principal função dela, eu diria que é controlar os níveis de açúcar no sangue, né? Então, quando a gente... a gente tem uma faixa da normalidade no açúcar no sangue, do açúcar no sangue, no jejum ele vai de 70 a 100, né? E quando a gente come, a gente aceita uma faixa um pouquinho maior pra cima, né? Acontece que quando a gente come alimentos muito ricos em glicose, e nisso o carboidrato é disparado a maior ponte de elevação do açúcar no sangue, né? Quando a gente come muitos carboidratos, a gente eleva o açúcar no sangue acima da faixa da normalidade, acima do limite superior da faixa da normalidade. Esse sangue, ele não pode circular no nosso corpo com níveis de glicemia acima da normalidade, porque esse sangue, ele tá circulando em todos os teus órgãos, alimentando todos os teus órgãos, passando pelo teu cérebro, né? Teus nervos, o teu pígado, os teus rins. E se ele tiver com a glicemia elevada, ele vai lesar esses órgãos. Ele é tóxico. Por isso que o diabético não controlado acaba perdendo a visão, tendo problema nos rins, porque o sangue com a glicemia elevada é tóxico e lesa órgãos. Então, toda vez que a gente come e eleva a glicemia acima da faixa do normal, e isso acontece, o nosso pâncreas imediatamente aciona um alerta vermelho no nosso corpo, e o nosso pâncreas imediatamente secreta a insulina, larga a insulina na corrente sanguínea, e a insulina é como se fosse uma chavezinha que vai pegar aquela glicose e vai jogar pra dentro da célula. O fígado, por exemplo. Então, ela chega lá e a glicose não entra sozinha. Ela não sai sozinha da corrente sanguínea, ela precisa da insulina, que é a sua chave pra jogar pra dentro da célula, pra tirar da circulação e botar dentro da célula. Então, a insulina vai lá, secretada pelo pâncreas, pega a glicose do sangue, abre a portinha e joga pra dentro do fígado e normaliza de novo a sua glicemia, né? E isso é um evento normal, isso acontece naturalmente. Acontece que como a gente tem uma alimentação hoje em dia muito rica em carboidratos, e especialmente açúcar, a gente acabou fazendo picos o tempo inteiro de glicemia, acima do nível do normal, e o tempo inteiro produzindo essa insulina. Chegou um momento que os nossos órgãos já estavam lotados dessa glicose, daí, por exemplo, o pâncreas chega lá, produz uma insulina, aí a insulina chega lá na chavinha, tenta abrir o fígado pra jogar essa glicose pra dentro, e o fígado diz assim, cara, aqui não dá mais, não te obedeço mais, não abre essa porta pra ti, que tá cheio. Aí, o pâncreas sabe que tem que manter a glicose no sangue e nos níveis da normalidade, então ele vai lá e produz mais insulina, produz cinco, seis ao invés de uma, e joga aquelas chavinhas todas lá pro fígado pra empurrar essa glicose, porra, tá perdendo a célula. E ali começou a resistência insulínica. Quando o teu pâncreas começa a ter que produzir muito mais insulina do que ele produzia lá no início, para conseguir manter os teus níveis de glicose no sangue dentro da normalidade.